Bom, agora sim, né? Aí, o cooler soltinho agora. Agora tá soltinho, ó. Aí, tá vendo? Agora tá soltinho, né? O eixo tava aqui, emperrado aqui, o eixo. Agora, a Dell é miserável, cara. A Dell não deixa nem a gente abrir o cooler, né? A gente tem que abrir e depois colar com o Superbonda, cara. A superfície aqui, porque ela não encaixa aqui, ela não deixa. A gente tem que desencaixar aqui, quebrar aqui. E encaixar, colar com o Superbonda, porque ela nem abriu o cooler, ela deixa abrir. Tava totalmente emperrado, né? O eixo aqui do ventiladorzinho. A gente tira o eixo, né? A gente tira esse ventiladorzinho aqui, ele sai. Puxa ele, ele sai. Você deve saber disso, né? Ele sai e aí a gente faz uma limpeza ali no rolamentozinho dele, né? Onde prende, ele é imantado, encaixa, ele só fica flutuante ali, né? Agora sim tá soltinho. Aí tu roda aí. Tá soltinho. Agora vamos ver se o barulho é ele fazendo rodando também, né? Espero que não, espero que seja a atenção da sua sujeira. A sujeira desequilibrou ele aqui dentro, né? Desequilibrou ele a sujeira. Quando ele passava pela sujeira, ele levantava de um lado e batia aqui na carcaça e ficava fazendo barulho, né? Essa sujeira fez com que um dos lados ficasse mais alto que o outro aqui dentro dessa caixinha aqui. E ele tava roçando aqui, fazendo barulho aqui em cima, mas tava totalmente preso, emperrado, né? Totalmente emperrado, né? Vou colocar ele no lugar, vamos ver se afetou o sistema operacional alguma coisa. Acredito que não, mas agora tá soltinho, tá? A princípio eu não peguei nem, nem cheguei a procurar um meu, né? Pra colocar no lugar. Nem sei se eu tenho igual. Vamos ver se a gente... Porque esse aqui é novo, eu botei outra vez esse aqui. Eu troquei, eu já troquei isso aqui, Maurício. Uma vez que foi o defeito do problema do outro, né? Então é sinal, até falar com ela, é sinal de que... Apesar que já tem uns dois anos, né? Mas mesmo assim, é sinal de onde tá sendo usado o computador, tá entrando muita poeira, né? Ele não tava tão sujo por dentro, né? Como eu te falei, eu vou mudar essa pasta térmica aqui, eu vou mudar, tá legal? Aqui tem dois, né? Dazinho, né? Tem o do processador, tá? E tem o do Juventus PMW. O PMW é que controla essa rotaçãozinha do cooler, velocidade, né? Faz a intermediação entre o processador e memória, né? Processa o vídeo do computador, essa pecinha é miserável aqui, né? E o processador tá aqui. Então, eu ainda vou dar uma esquentada aqui com o soprador térmicozinho. Uma temperatura bem baixa, né? Para o soprador, para abaular isso aqui um pouquinho para baixo, tá? E tem até uma marca, tem até a marca aqui, centralização, né? Abaular isso aqui um pouquinho para baixo. E abaular um pouquinho isso aqui também, de leve, para abrir um espaço maior para que não roce, né? Para que essa parte de cima aqui não roce de jeito nenhum na carcaça, tá? Mas acredito que vai ficar 100%, tá? Continua funcionando aí, a gente mostra aí. Já sujei tudo de pasta térmica aqui agora, tem que limpar. Tá? Vou botar uma pasta térmica nova ali para ficar... Dar menos aquecimento. Aquela pasta térmica ali já tá... Foi beleléu aqui embaixo também do cooler, né? Do dissipador, né? Essa pasta térmica aqui já tá mais que vencida, né? Vou botar uma pasta térmica nova aqui para ficar legal, ok? A gente manda ali o resultado final dele aí.